Com certeza você já ouviu falar em veganos, vegetarianos e ovolactovegetarianos. Mas você sabe o que essas palavras significam? Uma pesquisa da Sociedade Vegetariana Brasileira aponta que o número de pessoas que se declararam vegetarianas pode ultrapassar 40 milhões, o que representa 20% da população nacional. Com isso, esses termos ficarão cada vez mais comuns. O Mundo dos Vegs vai te explicar o que significa cada uma dessas nomenclaturas. Os vegetarianos, eles se dividem em quatro grupos principais. Os veganos, os vegetarianos estritos, ovolactovegetarianos e lactovegetarianos. Os veganos, eles não consomem nada de origem animal, seja na alimentação ou no vestuário. E é uma postura política e não uma dieta. Já os vegetarianos estritos, eles não consomem nenhum tipo de carne, laticínios ou ovos na alimentação. No entanto, eles podem usar roupas com couro, por exemplo. Os ovolactovegetarianos excluem carne, frango, peixe ou frutos do mar da alimentação. Mas consomem laticínios e ovos. A grande motivação desse grupo costuma ser a causa animal. Os lactovegetarianos seguem uma alimentação semelhante à dos ovolactovegetarianos, mas não consomem ovos. Essa motivação já é mais ligada à religião e bastante predominante na Índia. Mas não é só isso. Esses grupos têm subdivisões, como os flexitarianos, que cortam o consumo animal na maioria das refeições, mas consomem em situações pontuais. Já os ovovegetarianos consomem apenas ovos e excluem todos os outros alimentos de origem animal. Tem ainda os piscitarianos, que excluem a carne animal, com exceção dos peixes e frutos do mar. Por ser uma dieta menos restritiva, essa costuma ser a alimentação ideal para quem quer começar a abrir mão do consumo de carne. Outro subgrupo é os frugívoros, ou frutívoros, que se alimentam somente de grãos, sementes e frutos. Excluem até as verduras, já que esse estilo de vida prega a compaixão por todos os seres vivos. E por último, temos os apivegetarianos, que excluem carnes da dieta, mas incluem mel na sua alimentação. E você, já pensou em cortar a carne da sua dieta? Conta pra gente nos comentários. Conta pra gente nos comentários.